Não vá embora Estão dizendo por aí que não me ama Foram momentos tão felizes Que ao seu lado eu passei Hoje eu me lembro com saudade Daquele posto que encontrei Fiz de tudo pra te esquecer Já tentei me enganar A saudade dói demais Não sei se você vai voltar Sinto que estou te perdendo Nosso amor está no fim A saudade dói demais Não sei se ainda gosta de mim Não vá embora Sente horas da manhã Não me deixe aqui sozinho nesta cama Veja só o que você me apronta Estão dizendo por aí que não me ama Foram momentos tão felizes Que ao seu lado eu passei Hoje eu me lembro com saudade Daquele posto que encontrei Fiz de tudo pra te esquecer Já tentei me enganar Já tentei me enganar A saudade dói demais Não sei se você vai voltar Sinto que estou te perdendo Nosso amor está no fim Nosso amor está no fim A saudade dói demais Não sei se ainda gosta de mim Fiz de tudo pra te esquecer Fiz de tudo pra te esquecer Já tentei me enganar Já tentei me enganar A saudade dói demais Não sei se você vai voltar Sinto que estou te perdendo Nosso amor está no fim A saudade dói demais Não sei se ainda gosta de mim